Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo de Castro aqui do canal Experimentando e hoje vamos experimentar este Moto G7 Plus, que é uma belezura, é bem bacana e eu vou falar neste vídeo os pontos positivos e negativos do Moto G7 Plus. Então senta a cadeira aí e assista até o fim. Roda a vinheta, editor! Vale lembrar que eu gravei o unboxing do Moto G7 Plus aqui no canal, no nosso quadro Unboxing. Então clica aqui no card para você assistir o unboxing, para ver tudo o que vem na caixa dele. Vai no card aqui e assista o nosso unboxing, unboxing, unboxing do Moto G7 Plus. Mas agora, depois de 7 dias, uma semana utilizando este smartphone como meu celular principal, vamos ver o que ele tem de bom e não tem de bom. Vamos começar falando o que a gente não gostou dele, ou quer dizer, o que eu não gostei dele. Então, o que eu não gostei nesse celular são poucas coisas. Na verdade, ele tem muito mais benefícios do que... malefícios? Do que coisas ruins? Ele tem muito mais pontos positivos do que negativos, mas vamos começar falando de alguns pontos negativos que eu achei. Em primeiro lugar, o preço. O preço dele não é um preço bom, pelo menos no lançamento não é um preço bom. Mas agora você já encontra ele por R$1.500, R$1.550, então vale muito a pena comprar agora. No lançamento não valia R$1.800, R$1.900, não estava valendo não. Um outro ponto que eu achei negativo é que assim ó, o notch de gota eu achei sensacional. Só que tem um porém, eu achei ele muito grande para baixo. Olha como ele invade a tela, é muito grande. Nós temos um outro celular, que ele tem um notch aqui, que é o celular da Blue, Vivo 11 Plus. E ele, o notch dele não é de gota, mas ele é bem menorzinho aqui em cima. Então eu acho que a Motorola deveria ter investido para fazer o notch, em vez de vir até aqui, no máximo aqui. Para não invadir tanto a tela. Outra coisa que me decepcionou um pouco nesse celular, foi o fato dele não carregar por indução. O Blue que a gente comprou, no lançamento, que não era fabricado no Brasil, ou seja, pagava taxa de importação. A gente pagou, se não me engano, R$1.600, no Blue, Vivo 11 Plus e ele já vinha com carregamento por indução e também com desbloqueio facial por infravermelho. Que é extremamente seguro e funciona no escuro total. Então eu acho que a Motorola deveria, talvez o infravermelho não, mas pelo menos ter colocado o carregamento por indução, eu acho que deveria ter num aparelho desse valor e na época que estamos. Outra coisa que me decepcionou um pouco também, foi o fato dele ter alguns bugs. Por exemplo, até a Bino, que é a minha amiga, eu perguntei para ela, ela tem um Motorola, não me lembro qual é a versão do Motorola dela, mas não é desse ano. E eu perguntei para ela, Bino, acontece com você o bug quando você abre o vídeo para, por exemplo, vou mandar aqui um vídeo para ela, aqui ó. Eu abri a câmera, tá perfeito aí, não tá perfeito? Olha só, tá excelente, né? Quando eu aperto para começar a gravar, tudo fica quadriculado e é muito estranho. Eu não sei bem porque que acontece, não sei se no vídeo vocês conseguem ver, mas tá todo quadriculado. E é só quando começa a gravar, porque a resolução, quando abre a câmera dentro do WhatsApp, tá ok. Mas quando você começa a gravar, dá esse bug. Mas é um bug de software, então eu acredito que vai ter alguma atualização futura e vai corrigir isso aí. Outro ponto que eu não gostei muito foi o fato de que a câmera frontal, muitas vezes, ela não foca nada. Não é que ela foca, mas parece que não tá muito bem focado. Parece que ela deixa tudo meio embaçado, parece que ela não foca muito. Quando tem muita luz, por exemplo, tá na rua, sol, ela grava bem, filma bem. Mas se você tá dentro de casa, mesmo com uma claridade boa, na maior parte das vezes a câmera frontal não foca nada. Eu não sei se o sensor dela não é tão bom, o que que faz isso? Porque é uma câmera que grava até 4K a câmera frontal. Então era pra ser uma câmera que não ia nos dar problema. Mas eu percebi isso, parece que não fica bem, não sei se é algum efeito que ele bota. Fica meio borrado assim, parece aqueles embelezamentos. Então, no geral, o que me decepcionou no celular, que eu acho que ele poderia ir melhor, foram esses pontos, tá bom? Então não são muitos pontos negativos. O desbloqueio facial que eu acho que deveria ter, ele tem pela câmera, mas não é seguro, então eu não uso. Eu acho que também deveria ter um notch um pouquinho menor. Eu acho que ele devia carregar. Carregar por indução, eu não acho, eu tenho certeza que deveria ter. Eu queria muito que carregasse por indução, porque ficar carregando assim no cabo toda hora, conectando, desconectando, é meio chato. E carregar o celular por indução é uma solução bem interessante. E as câmeras me decepcionaram um pouco em alguns momentos. Ah, lembrei de outra coisa que acontece. A câmera traseira, ela tem duas. Uma é só pra fazer o desfoque, ou seja, você não vai nunca tirar foto com ela, que é de 5 megapixels. E a outra, ela é de 16 megapixels, e no caso, era pra ela ficar extremamente boa. Porém, em algumas vezes, apesar de gravar muito bem, algumas vezes ela dá alguns engasgos. E outra, eu acho que a Motorola deveria lançar uma atualização pro software, porque ele dá umas trancadas, assim. Não é que o software tranque, mas a câmera parece que, quando eu faço esse movimento, parece que ele faz um pouquinho assim, ó, vai dando um arrasto. Eu não sei explicar. E também, quando você vai gravar em 60 frames, fica tudo embaçado. Fica tudo sem foco, parece sem muita nitidez. A mesma coisa da câmera frontal. Mas é só quando tá Full HD, 60 frames. No 30 frames fica uma beleza, fica show de bola. E no 4K 30 frames também fica legal. Mas tem algum bug, e eu acho que é de software, porque eu não acredito que a câmera vai fazer esse bug só num modelo, que é na versão 60 frames Full HD aqui. E agora vamos aos pontos positivos do Moto G7 Plus. Temos vários pontos positivos, então fique atento. O que mais me surpreendeu no Moto G7 Plus foi a bateria, cara. Eu vi muitas pessoas criticando de ter só 3 mil, só entre aspas, 3 mil miliamperes hora. Porém, comigo funcionou muito bem. Dura mais de um dia, tranquilamente, a bateria. Além da bateria durar muito, porque eu uso o iPhone. Eu tenho o iPhone 8 Plus e o Blue Vivo 11 Plus. E os dois, cara, a bateria vai muito rápida. Você tá vendo um vídeo, você vai vendo. Baixar a bateria porcentagem por porcentagem. Já no Moto G7 Plus, eu achei que a bateria dura muito. Você tá vendo o vídeo, a bateria vai baixando, obviamente, mas muito lentamente, se comparado ao iPhone 8 Plus e o Blue Vivo 11 Plus. Então, pela experiência que eu tenho com meus dois outros aparelhos, esse aqui se saiu muito bem, me surpreendeu bastante. E outro fato, que também é um ponto muito, muito, muito positivo desse aparelho, é ele ter vindo com o carregador Turbo Power. Cara, eu fiz um teste. Eu usei o celular até 0%, aí ele desligou e eu botei pra carregar. Em 20 minutos, gente. Em 20 minutos, ele carregou exatos 50% da bateria. De 0% a 50% em apenas 20 minutos. Cara, isso é incrível. E pra carregar 100% de 0% a 100%, ele levou 46 minutos. Então, eu achei incrível. É muito rápido. Então, assim, ó. A bateria dele já não termina com facilidade. Ela dura bastante. E além disso, quando você precisa carregar, em 20 minutos carrega 50%. E em 46 minutos carrega 100%. Então, assim, ó. Você nunca vai ficar na mão com esse aparelho na questão bateria. Outro ponto bem positivo desse aparelho é a tela. Galera, esse celular aqui, ele ficou menor que os Moto G's anteriores. Porém, a tela ficou maior. A resolução dele é Full HD Plus. Então, ela não chega a ser um 4K, mas ela é melhor que o Full HD. Então, tudo é muito nítido. E o tamanho do celular é muito bacana pra você navegar. O toque é muito, muito fácil. Não é fácil que se diz. É muito bom o toque. O touch dele é muito bom. Você clica, ele vai. Ele não tem atraso. Então, assim, ó. Eu gostei muito do tamanho da tela pra digitar. Eu tenho muito problema pra digitar em smartphone, nesse tecladinho aqui. Porém, aqui, meus problemas praticamente quase que zeraram. Então, assim, ó. A tela, eu gostei do brilho, gostei da nitidez. Gostei de tudo na tela. Se você quer um aparelho pra ler notícias, ler blogs, escrever alguma coisa, assistir Netflix e tudo mais. Cara, esse aparelho é muito bom. Eu gostei muito. É um ponto muito positivo. Pra mim, ele dá de 10 a 0. Na questão tela, ele dá de 10 a 0 nos meus outros dois aparelhos. Então, ponto pra Motorola. Eu gostei muito. Outro ponto bem positivo é o Android. Ele vem com o Android 9, que é o Android Pie. Então, isso é muito bom. Os aplicativos todos que eu testei, jogos, vários aplicativos que eu uso pra trabalho, tudo, funcionaram perfeitamente. Então, gostei bastante. O único aplicativo que dá problema é o WhatsApp, que quando vai gravar o vídeo, ele quadricula tudo. Deixa tudo pixelado. Estranho, muito estranho isso. Em geral, rodou tudo liso. Então, isso é muito bom. Então, temos a experiência moto nesse celular. Ou seja, você faz assim, ele liga a lanterna. Você faz assim, ele liga a câmera. Você faz assim, ele vira para a frontal. Então, assim, várias experiências motos são muito boas. Então, eu acho legal a Motorola. Praticamente, o Android é praticamente puro. Mas ele tem algumas coisas que dão a experiência moto e que eu achei bem positiva. Eu já tinha tido um Moto G. Se não me engano, foi um Moto G5 Plus, alguns anos atrás. E eu adorava essa experiência. Porque você não tem que ficar procurando as coisas. Você só vai lá e faz. Então, eu acho muito legal. Muito show. Olha a Amanda abanando pra vocês ali no canto, apavorada. É que eu fico, galera. A Amanda fica ali no canto só curtindo o que nós estamos fazendo. Muito legal essa alternativa que eles fizeram ali. Porque não tem a digital. Ah, verdade, verdade. Ele não tem a digital na frente, porque eles fizeram a tela de bordas mínimas. Então, eles botaram isso aqui, ó. Se você quer fechar os aplicativos, você vem aqui, ó. Não, pera, que eu não estou conseguindo. Eu quero sair do meu drive, eu venho pra cá. Aqui ele muda de um aplicativo pro outro. Aqui ele volta. E aqui eu posso vir pra fechar. Então, eu achei bem legal a solução que eles deram aqui pra esse botão. Sensacional. Eu gostei bastante das fotos. Na maior parte deu legal. A câmera frontal, como eu já disse, você tem que estar numa boa iluminação. Pra ela ficar boa, pra ela ter nitidez. Mas, em geral, as fotos ficaram bem legais. Eu gostaria de um pouquinho mais de cor em algumas. Eu acho que algumas ficam meio sem cor. Eu gosto um pouco de contraste, assim. Eu gosto que fique mais saturado. Não muito, mas mais do que aqui. Agora eu vou pedir para o nosso editor. Por favor, Alexandre. Coloque aí as fotos e vídeos que a gente gravou. E aí você vai fazer um comparativo. Então, eu gravei em Full HD 30 frames. E Full HD 60 frames. E também gravei com a frontal. A Full HD 30 frames. E tirei algumas fotos que você vai poder ver a partir de agora. Aqui temos um vídeo em Full HD 30 frames por segundo. Olha nós ali. Hello. Aqui temos uns Funkos. A qualidade da câmera. E iluminação boa, que nem agora, que a janela está aberta, batendo bastante sol. Fica bem legal. O foco dessa câmera é bem rápido. Às vezes dá uma bugada, dá uma lentidão. Mas, em geral, é um foco bem interessante. Ela foca rápido. Por exemplo, aqui, ó. Tá focado lá atrás. Ó. Tá focado na minha mão. Tá focado lá atrás. Ó. Agora, aqui já deu um pouquinho de demora para focar. Mas, ó. Ó. Às vezes ela dá esses bugzinhos. Mas, em geral, o foco dela é muito rápido. Ó. Focou. Focou lá atrás. Focou na minha mão. Focou lá atrás. Agora, temos um vídeo em 60 frames Full HD. Nos 60 frames, galera. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Quando ativa os 60 frames, fica tudo meio embaçado. Olha o tapete aqui. Ele não mostra a textura real aqui, ó. Ele fica... Parece que está meio... Parece que não está muito focando. Eu acredito que seja um problema de software. Porque a câmera funciona muito bem em 30 frames. Mas, você passa para 60 frames Full HD. E fica tudo meio embaçado. Você vai ver os detalhes. A nitidez dos detalhes não fica bom. Bom, esse é o vídeo gravado com a câmera frontal. Aqui estou eu. Mais perto, mais perto. Então, é uma câmera muito boa. Às vezes ela deixa tudo meio desfocado. Parece que não foca 100%. Mas, quando tem bastante luz, ela fica muito boa. Bem interessante. Mas, para você gravar em casa de noite, não roda muito legal, não. Então, como você pode ver, as câmeras são boas. Não são, oh, que espetáculo. Mas, são muito legais. Em geral, se você estiver numa boa iluminação. Se você estiver na rua, com um sol legal. Ou bastante luz no ambiente que você vai gravar. As suas fotos vão ficar bem legais. E o vídeo também. Os vídeos também. Eu tenho que dizer uma coisa que é bem difícil de achar. É um celular que aceita dois chips, mais um cartão SD. Então, você não usa. A maior parte de celulares, hoje em dia, e antigamente também. Eles botam dois espaços na gavetinha. Então, ou você escolhe dois chips. Ou você escolhe usar um chip de celular, mais um cartão SD de memória para expandir. No meu caso, 64 GB está mais do que bom. Eu não vou botar cartão de expansão. Mas, é legal ter essa opção. Então, aqui é diferente. Aqui você tem uma gavetinha com três buraquinhos. Com três espaços. Para dois chips, mais um cartão SD. Então, parabéns Motorola. É muito bom ter essa opção. E, para encerrar nossos pontos positivos aqui desse celular. Ele tem estabilização óptica. Aqui atrás, na câmera. Então, você está tirando foto, ele te ajuda. Porque tem uma estabilização física. E, pelo que eu vi, na questão do vídeo, ele mescla o físico. A estabilização física mesmo, a óptica. E, também, digital. Então, ele dá um pouquinho de zoom na sua imagem. Para ter uma borda para trabalhar ali. Mas, fica legal. Não chega a ser tão bom como, por exemplo, no iPhone 8 Plus. Mas, se você está caminhando, ele não fica dando aquele tremelique todo. Ele fica mais suave. Então, isso é muito legal. Eu acho que, a partir de agora, todos os celulares deveriam vir com a estabilização óptica. Porque isso ajuda para caramba. E, todo mundo que tem celular, tem um canal no YouTube. Ou tem um Instagram. Ou tem algum lugar que quer botar vídeo e foto. Então, é legal ter esse recurso. Ah, outra coisa. O cabo dele, do carregador, é tipo C. De ponto a ponto. Então, é um cabo muito bom. A qualidade, a transferência de arquivos dele é muito boa. E, o celular, o Moto G7 Plus, já vem com uma capinha dentro da caixa. Então, você não tem essa preocupação. Você tira da caixa, ele já está na capinha. Então, resumindo. Esse celular é muito bom. Se você achar ele por um preço de R$ 1.500, R$ 1.600, no máximo dos máximos. O bom é você esperar, não fazer que nem eu que comprou. Agora, dá uma esperadinha. Mas, é isso. Eu gostei bastante do aparelho. Eu vou usar ele bastante para ler. Nós somos donos de vários blogs e eu sou blogueiro. Então, eu vou usar ele bastante para ler, para ver vídeo. Gente, eu tinha esquecido de falar. Um ponto muito positivo. Ele tem som estéreo. Então, para ver vídeo no YouTube é muito legal. Beleza? Um forte abraço. Eu sou o Eduardo de Castro. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro Experimentando Smartphones. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Sucesso. E se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Fui.